A 38ª Oktoberfest está chegando. Se você quer viver toda a alegria desta festa, venha para Itapiranga. O berço nacional da Oktoberfest espera por você. Muito chope gelado, o melhor da gastronomia alemã, danças típicas, shopping metro, desfile de carros alegóricos, complexo jovem, apresentação de bandas típicas e muita alegria. Vem para Itapiranga, o berço nacional da Oktoberfest espera por você. Dias 24 de setembro e 23 de outubro em linha Presidente Becker, dias 7, 8 e 9 de outubro na cidade. Vem viver a cultura e tradição. Vem brindar a Oktoberfest em Itapiranga.